Meu amor Eu que sempre te amei e sozinha não posso viver Penso até em matar o meu tempo com outro qualquer Procurando romance feliz com alguém que me quer Mas querido, não tenho direito sequer de lembrar Se existe no mundo alguém a quem eu possa dar Este amor que eu sou teu e que vive comigo a chorar E os carinhos que guardo no peito para te ofertar Música Mas querido, não tenho direito sequer de lembrar Se existe no mundo alguém a quem eu possa dar Este amor que eu sou teu e que vive comigo a chorar E os carinhos que guardo no peito para te ofertar Música 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 Música